e salve cleitons então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e caso você não seja um cleiton então se torne um cleiton porque assim cleitons são pessoas que estão chitos aqui nesse canal são pessoas que interagem no vídeo deixam like são pessoas que recomendam conteúdo para assistir no vídeo de hoje nós vamos reagir vamos comentar 30 curiosidades sobre a baía então se você é da baía comenta aqui algumas curiosidades que só os baianos é que sabem e se você não é baiano então não esquece aqui de comentar o nome do teu estado e o próximo vídeo será sobre isso e tá tendo dois vídeos ao dia então esse vídeo aqui tá sendo na hora do almoço e na hora do jantar tem mais um vídeo tá ligado então deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e você sabe como é que esse canal esse canal aqui é único mais único canal mesmo do youtube que é sem mais que 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 querem DX é dois um ei 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 green 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 um outros dados aleatórios que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer então antes de começar já deixa o like aí e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e esse vídeo aqui é patrocinado pela world of warships é um jogo de guerra naval onde você controla barcos que existiam durante as guerras mundiais são mais de 300 mas vamos pular aqui o anúncio porque nós podemos pular é bom pessoal e hoje vamos falar da Bahia e esses aqui são os estados que nós já vimos o próximo que eu vou falar vai ser do Pará então se você é paraense deixa alguma curiosidade aí de seu estado que eu vou estar colocando no vídeo beleza então vamos nessa mais de 567 mil quilômetros quadrados o estado da Bahia o coração da Bahia é grande e o quarto mais famoso com mais de 15 milhões de habitantes sua capital é salvador e a terceira cidade mais populosa do Brasil com 2,9 milhões de habitantes a cidade foi fundada em 1549 e é considerada uma das 10 cidades mais antigas do Brasil lembrando que ela foi capital do país até 1763 e 417 municípios e os maiores além da capital são feira de santana vitória da conquista camassari juazeiro itabuna lauro de freitas ilhéus teixeira de freitas e jequié calma aí calma além da Bahia acredito eu que o rio de janeiro e são paulo também já foram o estado do Brasil né se eu tiver a palavra obrinha por favor comenta aqui o estado é a sétima maior economia do país suas principais as atividades comerciais são indústria agropecuária turismo serviços e mineração e falando em mineração uma das maiores esmeraldas do mundo foi encontrada lá e vale 100 reais atualmente ela está nos estados unidos foi para lá ilegalmente porém o governo brasileiro está na luta para repatriar a pedra já chegou 3 eu quero saber o brasil mata atlântica cerrado e caatinga e é no meio dela onde está um dos maiores lagos artificiais do mundo cá catinga aqui é o odor do sovaco cara só tipo assim tem uma planta chamada catinha será que essa prata também cheira mal o lago de sobradinho o são joão do município de cruz das almas é um dos mais famosos do estado especialmente pela tradicional guerra de espadas mas a lembrar que desde o cara da guerra de espada por ser perigosa trazer prejuízos além de ser perigo mesmo 7 de setembro os bairros também comemoram a independência da Bahia em 2 de julho isso porque vi independência em 1822 tem muitos estados brasileiros que serão isso foi a conjuração baiana que ocorreu anos antes a disposição das cores da bandeira do estado são inspiradas na bandeira dos estados unidos o triângulo é um símbolo maçônico que faz alusão a inconfidência mineira e também faz alusão a inconfidência mineira e a conjuração baiana as cores azul branco e vermelho são de inspiração francesa igualdade fraternidade e liberdade calma aí mas uma coisa que eu noto é que te parece que no brasil a maçonaria a não é vista assim de uma forma tipo uau não sei que iluminati porque assim eu quando isso assim maçonaria eu fico já louco tipo na minha cabeça é tipo iluminati não sei o que pá teoria de respiração o ponto mais elevado do estado é o pico do barbado com 2033 metros de altura é parecido com o morro do moco aqui de angola aqui angola é o morro do moco é o ponto mais alto tal e além disso o estado é o segundo maior produtor de energia eólica do país atrás somente do rio grande do norte a bahia feita um dos dez melhores destinos do mundo para se viajar em 2018 junto de ele como as ilhas eólias na itália e o alasca nos estados unidos a seleção foi feita no famoso da hora já não é plena o estado é um relevante produtor de cacau brasileiro cerca de 90% de toda a produção nacional é concentrada em terras baianas isso contribui para que o brasil seja considerado quarto do mundo na produção do fruto a região do vale do são francisco na fronteira entre baía e pernambuco está se tornando uma forte referência na produção de vinho no brasil no vale está a segunda maior produção de vinho do país e as principais cidades situadas nele são juazeiro na baía e petrolina em pernambuco por toda a sua história a baía é o estado brasileiro com a maior população negra do país e aí você o centro da população se autodeclara descendente de africanos 60% pardos e 22% pretos junto ao rio de janeiro o estado conta também com o maior número de seguidores de religiões afro-brasileiras como um balão banda das famosas baianas que passe o mais engraçado nisso aqui assim a tipo dizem que é uma religião africana né o manda candomblé e tal mas é que assim a pelo menos nos países africanos que falam a língua portuguesa essas religiões não são presentes juro 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 tipo não estão assim tipo uau não sei o que tipo se tem a são religiosos assim muito tipo muito nichada mesmo muito porque nunca chega à superfície porque assim nós por causa do né do colonialismo colonialismo português então automaticamente virar os povos cristãos e eu não sei se é por causa disso que essas religiões são muito apagadas ou se tem outro fator mas tipo assim eu fico muito assustado que no brasil porque eu só fiquei a saber dessas religiões tipo porque por causa dos brasileiros eu já conversei com alguns brasileiros que são dessas religiões e são pessoas brancas também eu via sempre assim alguns youtubers também que são dessas religiões e tipo eu até agora fico encucado do tipo não 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 isso aqui não 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 mas fica tão a me mentir porque tipo é pá pela história né a forma que contam você fala não tipo são religiosos africanos mas quando você vê assim na superfície não parece que são tipo não sei talvez assim nos países sul-africanos é muito presente mas aqui não é aqui não é é para esquecer além disso o ofício das baianas de o acarajé é patrimônio material da bahia e patrimônio cultural brasileiro de todas as comidas do estado sem dúvida a mais famosa é o acarajé a palavra é de origem africana a palavra é de origem africana não saboroso é sobre bola de fogo o que é isso o que é? o que é? o que é? ele deve ser o que é? o que é o que é? o que é? o que é? o que é? a menos o Ras genommen o Ras É bater o baba. Por aí vai. A Chapada da Diamantina no interior do estado é um dos principais destaques de turismo nacional. Com 1.500 km², o parque conta com grutas, canyons, paredões, cachoeiras, vales e piscinas subterrâneas. O lugar é encantador. E lá é onde se encontra a segunda cachoeira mais alta do país. A Cachoeira da Fumaça tem 340 metros de altura. Além disso, outros lugares que devem ser visitados no parque são o Morro do Pai Inácio, o Poço Encantado, o Poço Azul, Vale do Capão e Vale do Pati. O lugar com a maior biodiversidade do Atlântico Sul também fica na Bahia. O arquipélago de Abrólios foi a primeira reserva marinha do país e, inclusive, chegou a ser visitado por Charles Darwin em sua jornada ao redor do mundo no século XIX. Axé é uma expressão muito comum na Bahia. Já, já ouvi a expressão Axé. E pode significar a força sagrada de cada orixá. Por isso, muitas vezes, essa expressão se liga a desejo de força e poder. O Carnaval de Salvador é um dos maiores do Brasil e a cidade... Caraca, achava que era do Rio de Janeiro. Essa tradição se iniciou no século XVIII e permanece até hoje. E, além disso, a energia do Carnaval da Bahia é única. E o que dizer da influência da Bahia na música brasileira? Estrelas como Caetano Veloso, Moraes Moreira, João Gilberto, Raul Costa, Gilberto Gil, Raul Seixas, Maria Bethany, Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Pitty. Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Pitty. Já ouviu. Presidentes. Como Nostro Alves, João Ubaldo, Zé Léa Gatay, Rui Barbosa e Jorge Amado. E esse foi o responsável pelas obras de Gabriela... Rui Barbosa, já ouviu. Um dos momentos históricos mais conhecidos do Estado foi a Guerra de Canudos. Essa cidade liderava um conselheiro, que era vista meio como um profeta na época. Em pouco tempo, recebeu muitos sertanejos, indígenas, e escravos recém-libertos. Todos os seus habitantes eram livres de impostos. A cidade era praticamente independente. No seu auge, ela chegou a quase 30 mil habitantes. Porém, devido a diversos fatores, Antônio Conselheiro e Canudos foram vistos como inimigos da República. E só na quarta ofensiva militar que conseguiram derrotar a cidade. Em 1897... É, Ligueira é um morro. A maioria dos seus habitantes que se renderam foram degolados. Estima-se que entre 15 e 25 mil pessoas morreram devido ao conflito. Hoje, parte das... Isso não valeria a nossa renda dele? É grande. É o estado com o maior litoral do país. São mais de 1.100 km de extensão litorânea com diversas praias. E entre os destinos mais procurados do seu litoral estão... Morro de São Paulo, Trancoso, Porto Seguro, Itacaré, Arraial da Ajuda e Costa do Sauípe. O forte do Santo Antônio da Barra em Salvador foi o primeiro forte do país. Sendo construído em 1536. O farol na edificação só foi instalado em 1698. E até então, é o primeiro farol de toda a América. Hoje, é o cartão postal da cidade. Assim como o elevador Lacerda, que possui 73 metros de altura, foi o primeiro elevador urbano do mundo e o primeiro do país. Sendo inaugurado em 1873. Acho que é o único. Tem mais estado que tem isso. Uau! 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 Caraca! Sim. Sim. E esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí pela aquela moral. Inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Então, por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui. É nóis. Caraca, tipo, esse estado tem... Não, o estado da Bahia tem muuuuuta coisa. Tem muuuuuta coisa mesmo. Iiiiish. Caraca, já foi... Tipo assim, eu nunca me passaria pela cabeça que o estado da Bahia já foi a capital do Brasil. Caraca, então a gente já sabe que tipo... Lá esteve o Michael Jackson. Fá que o Michael Jackson esteve na Bahia. Tu sabe o que é isso? Não, tu não sabe porque no teu estado nunca foi o Michael Jackson. E qual a celebridade que já foi no teu estado, menino? Comenta aqui. Então, eu não esqueço de comentar aqui o nome do teu estado. Não esqueço de deixar o like no vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido aqui. E caso você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E também continue a recomendar aqui o conteúdo aqui para nos assistir. E é isso. Então, à noite... Vai sair, né? O vídeo é o... Reagindo, ouvindo, raça negra. Então, por favor, vão lá em peso. Vão lá em peso. Vão lá em peso. Vão lá em peso. Vão lá em baixo. Então, muito obrigado. E beijinhos. Se cuidem. Um beijinho. Se cuidem. Você é só um top.